Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre polimento, o que é polimento, quais os tipos de proteção, quais as garantias, os tipos de máquinas existentes no mercado. Iniciando que o processo de polimento é um processo de desbaste, que tem por objetivo revitalizar o brilho do verniz. E como é feito esse processo de revitalização? O primeiro passo é fazer uma avaliação do veículo para saber o estado da pintura, para iniciarmos um processo dependendo desse estado em que a pintura se encontra. Às vezes se faz necessário a utilização de lixas e às vezes somente com produtos e boinas nós conseguimos revitalizar. E temos também hoje dois tipos de equipamentos no mercado. No passado nós tínhamos apenas a politriz angular. Essa politriz é muito boa para tirar defeitos mais profundos, por ter apenas um tipo de rotação. E hoje nós temos a rota orbital. A rota orbital me permite tirar também defeitos, não com tanta intensidade quanto a angular, porém ela me dá uma vantagem. Ela não deixa hologramas finalizando melhor o trabalho. Quais os tipos de proteção existentes no mercado hoje? Temos a cristalização. O que é cristalização? Cristalização é uma cera composta à base de carnaúba. Essa carnaúba é uma gordura e a gordura dura em média seis meses. Conforme vai lavando o carro, essa gordura vai se diluindo e saindo. Então a garantia máxima permitida para o cliente, seis meses. Selante. O selante já é um produto à base de resina. Essa resina dura em média um ano. Já é um produto hidrofóbico, que não facilita a aderência da água na pintura, fazendo com que se tome uma lavagem mais fácil. E também evita bastante aderência de poeira e sujeira, também facilitando a lavagem. Já dura um ano. E o que há de mais moderno no mercado hoje é a vitrificação. A vitrificação, ela chega a durar em média três anos, dependendo da marca do produto. Tá ok, pessoal? E quando se fala em valores, um polimento comercial, que é um polimento mais simples, cristalizado, gira em média 250, 300 reais. Um selante, que dura um ano, já parte aí de 300 reais, chegando até 600 reais. E uma vitrificação, que é um processo mais caro, já custa bem mais do que os outros processos e tem uma garantia de três anos. Nós partimos aqui na R-Golden, de um valor mínimo aí de 600, 700 reais, chegando até 1.200 reais. 600 reais. Então, o polimento é um processo simples. Hoje, com a diversidade de produtos e equipamentos, torna esse trabalho hoje muito mais fácil do que era no passado. Então, é algo que vale a pena investir. É um trabalho simples hoje e muito bem valorizado. Tá ok, pessoal? Fica aí mais uma dica da R-Golden. Obrigado por assistir mais uma dica de ouro da R-Golden. Não esqueça de clicar no joinha do vídeo. Inscreva-se no nosso canal e fique atento, aguardando as próximas dicas de ouro da R-Golden. R-Golden.